Música O que é isso? Aquece o dinheiro Aquece o dinheiro Mas só a fuma bolaria O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquece o dinheiro Ela já pensou Todo mundo chegou Na minha rua Cê tá na minha rua Ela já pensou Todo mundo chegou Na minha rua Cê tá na minha rua Cê tá na minha rua A dupla Ae, né? Parecendo o jogador Tão desbloqueiro, né? O de do bem Volta pra radar O de do bem Volta pra radar Tão desbloqueirão O de do bem A do do bem Volta pra radar E sem sentido Tá bom. Você entendeu? É, eu fiz essa frase pra ela. Ele já pegou todos os... 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 O que é isso que eu quero dizer? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei se senti bem, eu não sei lá Entre quatro paredes, no vento é fenomenal Entre quatro paredes, no vento é fenomenal Nos faz o догletaren sexual, ela não se sabe o que ele tem Ele simplifica com agurda sexual, ela não se sabe o que ele viu Vai, vai, vai Olá, olhe, olhe, olhe Olá, olhe Amém. 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 Amém.